Até meus amigos não falam comigo Será que eu sou chato e que eu só reclamo? E se eu não chamar, alguém vai notar Talvez o mundo fosse bem melhor se eu não estivesse aqui pra atrapalhar Ou então tá tudo na minha cabeça, talvez eu mesmo esteja me sabotando Tô ruim tudo que eu faço, faço meu próprio fracasso Talvez se eu der mais um passo, o mundo inteiro exploda Eu sou o próprio desastre e quem me conhece sabe E eu culpo os outros pelas minhas falhas todas